Música Muita gente teve que enfrentar o desemprego, situações delicadas e aqui na Assembleia a bancada do PT fez um debate contra a extinção de empresas, fusão contra o desemprego e buscou o tempo todo alternativas de geração de emprego, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Espero que 2020 a gente possa ter um ano melhor, com mais esperança, com emprego, com qualidade de vida. Não desista, nós vamos continuar lutando juntos. Um grande abraço e um bom ano para todo mundo.